Olá, boa tarde pra você. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta segunda-feira, 17 de setembro. O presidente Michel Temer instala hoje o Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Vamos então ao Palácio do Planalto falar sobre esse assunto com a repórter Luana Karen. Oi Luana, boa tarde pra você. Olá Renata, boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na TV NBR. Essa cerimônia está prevista pra acontecer às três da tarde lá no Ministério da Justiça. E também participa dela o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann. O Conselho está previsto na lei que foi sancionada em junho deste ano e que criou o Sistema Único de Segurança Pública e a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. O Conselho será formado por representantes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. E será uma estrutura para consultas, sugestões e acompanhamento das atividades de segurança pública e defesa social. Entre os temas que o Conselho vai acompanhar estão as condições de trabalho, a valorização e o respeito aos profissionais da segurança pública, o atingimento de metas previstas em lei e a agilidade na apuração das denúncias em andamento nas corregedorias. Renata, voltamos com você. Obrigada, Luana, pelas suas informações. E olha, os governos de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguai, Peru e Santa Lúcia, países membros do Grupo Lima reafirmaram o compromisso de contribuir para a restauração da democracia na Venezuela e para superar a grave crise que o país atravessa. Na declaração, o grupo expressa preocupação no sentido da violência, ameaça ou uso da força na Venezuela. A Receita Federal começa a pagar hoje o quarto lote de restituição do imposto de renda. Este lote também inclui restituições residuais de 2008 a 2017. As consultas foram liberadas no último dia 10. Ao todo serão pagos mais de 3 bilhões de reais para 2 milhões e 500 mil contribuintes. Os detalhes estão em receita.fazenda.gov.br. Quase um milhão de alunos de escolas públicas e privadas de todo o Brasil participaram neste final de semana da segunda fase da ObMep, a Olimpíada Brasileira de Matemática. É a maior competição estudantil do país. Larissa tem 18 anos e é estudante do terceiro ano do ensino médio. Ela tem um caso de amor com a matemática. Não é que ela vê números em tudo? Você pode estar andando na rua e você vê números, vê medidas. As pessoas têm medidas. Os países, você vai ajudar o país, aí tem números da economia. Tudo na vida são números. Assim como Larissa, a Lavínia, que também está no terceiro ano, é uma velha conhecida da Olimpíada Brasileira de Matemática. Na primeira fase, ela ficou com o primeiro lugar geral da escola. E no ano passado, ganhou menção honrosa pelo bom desempenho na competição. Para ela, falar de cálculos é falar de diversão. É uma matéria que eu me divirto fazendo. Quando estou fazendo as questões, é um prazer, assim. Eu acho gostoso fazer questões de matemática. Rafael Henkel tem 12 anos e estuda matemática com a cabeça lá nas estrelas. Me atrai, principalmente que eu quero ser um astrônomo, alguém que estuda as estrelas. E está muito parte da minha... que eu sei que vai precisar disso. A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, OBMEP, foi criada há 14 anos. E pelo segundo ano, é direcionada às escolas públicas e privadas. A ideia é estimular o estudo da matemática, identificar talentos e incentivar o seu ingresso em universidades nas áreas científica e tecnológica. A Olimpíada mudou a forma de ensinar e de aprender. A gente percebe que a OBMEP cobra aplicação matemática. Não simplesmente aquelas fórmulas matemáticas que não traduzem muito bem aquilo que o aluno não compreende. Enquanto a OBMEP, ela aplica o conhecimento. E os professores já estão se preocupando também em ensinar dessa forma. Ensinar a aplicar a matemática, usar a matemática da forma correta para o cidadão e para o mundo. A maior Olimpíada Estudantil do país reuniu pela segunda vez estudantes de escolas públicas e particulares. Este ano, quase um milhão de alunos da rede pública e privadas de ensino de todo o país fizeram a segunda fase da Olimpíada de Matemática. Não ficou mais ninguém de fora. Toda a educação básica dos anos finais e do ensino médio estão dentro da OBMEP. E as escolas privadas somam em somar e elas aderiram muito bem a isso aí. Ou seja, todos aceitaram o projeto e estão participando ativamente em todo o país. Eu estou em uma esperança. Pelo menos uma medalha. Eu acho que eu vou conseguir. Pelo menos eu fiz todas as provas com toda a dedicação. Na verdade, me divertindo muito. Porque para mim era um jogo. Para mim isso aqui é muito divertido. Começa hoje mais uma Primavera dos Museus. Com ações até 23 de setembro, a Primavera dos Museus terá participação de 900 instituições com mais de 2.700 eventos em todo o país. Diversos seminários, oficinas, ações educativas e lançamento de políticas públicas voltadas para os museus serão realizadas ao longo dessa semana. A edição deste ano da Primavera dos Museus tem o tema Celebrando a Educação em Museus e propõe uma reflexão sobre as principais funções do museu, que é de educar e contribuir no despetar de interesse para diferentes áreas do conhecimento. Nós ficamos por aqui. Vem ver do Governo Federal. Vem ver do Governo Federal.